Salve, salve família, aí me ficaram o Zene na voz Aí, é o grito da favela, certo? Cresci no veneno na periferia Favela de terra, moleque de cria O diferente não me envolvi Caminhei pelo certo e hoje tô aqui Inspiração pra muita molecada Mostrando que o crime não leva a nada Vários irmãos partindo a caminhada Buscando sustento, mensagem da errada Por isso eu canto Pra minha comunidade Que me invidi tanto Pela sociedade Eu vim dar voz pra nós É o grito da favela Só conhece a realidade Quem nasceu e viveu nela Por isso eu canto Pra minha comunidade Que me invidi tanto Pela sociedade Eu vim dar voz pra nós É o grito da favela Só conhece a realidade Quem nasceu e viveu nela Só conhece a realidade Quem nasceu e viveu nela Quem nasceu e viveu nela Tá ligada? Aê família É o neguizinho ali na voz Essa aqui já tá lá na Mafia Filmes Entendeu? Acessa lá que tá pesadona Quem conhece já puxa com nós Desse jeito, ó Ô piranhona Nem entra no meu rito Tu vai se afogar De calcinha branca Toda molhada querendo me dar Jacaré de grande porte pulou no meu peito O plano da Lacoste quer patrocinar Uma garrafa de porcelana No esqui de maloqueiro Um toque da panameira Na brisa do chá Se impressionou alguém As correntes no peito Despertou o inteiro Essa mercenária quer colar Com essas priminhas montadas Eu já virei cliente Manda sua conta corrente Vou depositar Fica tranquila Se prenda todas as águas doces Vai patrocinar Você e suas amigas Tudo piranha treinado E não sabe nadar Fica tranquila Se prenda todas as águas doces Vai patrocinar Você e suas amigas Tudo piranha treinado E não sabe nadar Tudo piranha treinado E não sabe nadar Clipezão logo menos Aguarde, ó Tô de foguetão Que coro o vento Dois escapamentos De nada lá da gringa Que ela vira no olhar No escenário Que eu só lamento Nós lembramos o tempo Que era mobilete Tu não quis montar E a R é impasse Igual tormentos É fofinho Se morder Pousada no meu fogueto Que eu quis denunciar Não é roubadinha Eu só lamento Muito suor e veneno Só eu sei o que eu passei Pra poder conquistar Tô de foguetão Que tô coberto Dois escapamentos De lá lá da gringa Ela vira no olhar No escenário Que eu só lamento E nós lembra do tempo Que era mobilete Tu não quis montar Que era mobilete Tu não quis montar Que era mobilete